Música Primeiros brasileiros que aderiram ao projeto de retornada a Bolívia para o Brasil começarão a ser assentados no dia 30 de junho. A garantia foi dada pelo superintendente do INCRA, como nos mostra a reportagem de Angélica Paiva. De volta ao Brasil. Brasileiros que ocupam área de fronteira boliviana estão arrumando as malas para o retorno. As primeiras 150 famílias começarão a ser assentadas em território acriano no dia 30 de junho. Cada uma delas receberá entre 10 a 12 hectares, entre Brasileia e Capixaba. No entanto, das 550 famílias catalogadas, menos de 500 serão beneficiadas. Isso porque pelo menos 10% delas receberam terras do INCRA no passado e venderam as áreas. Também não se encaixam no perfil de beneficiários da reforma agrária os que possuem áreas extensas superiores a 100 hectares. O restante, formado principalmente por produtores da agricultura familiar, terão o apoio do governo federal através do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do INCRA. O INCRA está fazendo um planejamento para apresentar a presidência do INCRA em Brasília e ao Ministro do Desenvolvimento Agrário com um plano estabelecido, de forma que no plano ficou estabelecida a data de 30 de junho deste ano. Dia 30 de junho vão começar a ser assentadas? As primeiras famílias da Bolívia. Você tem ideia de quantos? Qual o número? Bem, esse assunto é um assunto que remonta ao ano de 2007. O primeiro número que o INCRA tinha cadastrado era 243. Depois passou a ser 283. Uma organização internacional, a OIM, fez o cadastro das famílias em torno de 550. Mas as primeiras que vão ser assentadas, o número delas? Bem, nós estamos trabalhando com o número de 193 famílias para 30 de junho. Dessa forma, o INCRA conclui um trabalho iniciado em 2007, quando o presidente da Bolívia decidiu cumprir a Constituição que proíbe estrangeiros na faixa de fronteira. Acaba também a confusão armada por alguns setores, que ameaçavam inclusive reagir armados a uma possível evacuação. Durante meses, muitas famílias de brasileiros que habitam a área de fronteira boliviana viveram aterrorizadas com notícias de despejo, desapropriação e apreensão de bens e até mesmo a morte por parte da Organização Internacional de Migração, a OIM, do governo boliviano e até de bolivianos de maneira isolada. O terrorismo que foi feito, foi feito por brasileiros interessados na aquisição de terras na Bolívia a preços muito baixos. Quer dizer que é uma coisa que mentira não pode estar mentindo pelo meio? Mentira não pode estar no meio, espantando. Isso aí é os caras para azucrinar, para comprar barato de vocês? É isso mesmo. Isso aqui é como ali aquele ramal, que não passa luz, porque o secretário da luz é parente do dono do fazendeiro, aí fica aquele rolo e não sai a luz que é para vender barato. Através desse expediente, muitos brasileiros conseguiram aumentar consideravelmente suas áreas em território boliviano. Informações dão conta de que, temendo perder tudo, muitos brasileiros venderam suas terras a preço de banana ou trocaram por animais ou objetos sem valor.